Oi pessoal, eu sou o Bruno Ascari, esse daqui é o Som de Peso e Bananeira Não Sei, Bananeira Sei Lá. No vídeo de hoje eu vou comentar sobre um dos discos da música brasileira que eu mais gosto e que infelizmente eu vejo poucas pessoas comentando sobre. O álbum que eu vou falar é o primeiro trabalho solo de um dos maiores cantores que o nosso país já teve, o grande Emílio Santiago. Como de costume, eu vou contar um pouco do começo da carreira dele e depois falar um pouco do disco e de cada faixa que ele possui. Então sem mais delongas, vamos lá. O Emílio nasceu no Rio de Janeiro em 1946 e desde pequeno a música sempre esteve presente na sua vida. Ele conta que vivia grudado no rádio ouvindo cantores como Calbi Peixoto, Nelson Gonçalves, Orlando Silva, Silvio Caldas, entre outros e sempre cantando junto com eles. Além disso, seus pais gostavam bastante de jazz e do Nat King Cole, o que ajudou bastante na sua formação musical. Mas ele conta em uma entrevista que o grande marco na vida dele foi ouvir pela primeira vez o Chega de Saudade do João Gilberto. O Emílio conta que a partir dali, ele começou a prestar mais atenção no que era feito e cantado antigamente. Além disso, ele ficou marcado pelo jeito pequeno de João Gilberto cantar e impressionado com as divisões que a música possuía. O Emílio trabalhava desde os 13 anos de idade e sempre estudou, até que ele entrou na Faculdade Nacional de Direito para se formar como advogado. Mas, ao decorrer do curso, ele teve o desejo de se tornar diplomata, porque ele percebeu que não existia nenhum negro no Itamaraty. E foi durante a faculdade que ele começou a cantar mais e mais. Ele conta que possuía dois amigos que eram músicos e acabaram escrevendo o Emílio, sem ele saber, para o Festival da Música lá da faculdade em 1970. E ele até brinca que na hora ficou com uma raiva gigantesca porque ele não queria subir no palco. Mas, no fim, ele acabou cantando e classificando as músicas em segundo e terceiro lugar e, além disso, venceu o prêmio como melhor intérprete. Depois disso, ele continuou estudando na faculdade, mas também começou a participar cada vez mais de festivais. E, desse jeito, a música começou a falar mais alto dentro dele. O Emílio, inclusive, chegou a cantar num concurso, num conceituado programa de TV, chamado A Grande Chance, que era apresentado pelo Flávio Cavalcante. Ele cantou a música Chiclete com Banana, de Almira Castilho e Gordurinha, mas acabou pegando o quarto lugar. Mesmo perdendo, o Emílio chamou bastante atenção do Durval Ferreira, que, na época, era um produtor de uma gravadora chamada Cid. Assim, ele foi trabalhar como crooner na orquestra do Ed Lincoln, que estava voltando com a sua banda e também tinha o Durval Ferreira como seu produtor. Depois, em 1973, ele lança seu primeiro compacto, com as músicas Transa de Amor, do Sebastião Tapajós e Saravá Onega, do Odibar. E aí, finalmente, em 1975, ele lança seu primeiro disco solo, também chamado de Emílio Santiago. Esse álbum foi produzido pelo Durval Ferreira e também saiu pelo selo Cid. Originalmente, o disco saiu com essa capa que está aparecendo do lado, mas a versão que eu tenho é uma versão que saiu em 1978, que tem essa capa aqui, que é um pouco diferente. E vale também comentar que a contracapa do disco é assinada pelo Ronaldo Bôscoli, em que ele comenta Emílio Santiago, como o Rio de Janeiro, começou pronto. Pronto e total. E o que mais chama a atenção é o time incrivelmente especial de músicos que participam nele, como João Donato, Novelli, Vitor Assis Brasil, a banda Azimuth, o Ivan Lins, Hélio Delmiro, Wilson das Neves, a dupla Jaime e Nair, entre outros. E, é claro, temos a voz inigualável, rara e especial que Emílio Santiago possuía. E eu nem preciso falar pra vocês prestarem bastante atenção no jeito que ele canta em todas as faixas desse LP. Desse jeito, vamos pra primeira música do disco, Bananeira. Essa música é uma parceria entre o João Donato e o Gilberto Gil, e foi nesse disco em que ela apareceu pela primeira vez. Ainda em 1975, Bananeira também apareceu no disco Solo do Donato, chamado Lugar Comum, que conta com essa e outras parcerias de Gilberto Gil com o pianista. E o próprio Emílio conta num relato que ele tava conversando com o Durval e disse que não entendeu direito a letra. E a resposta do Durval foi a melhor. Não interessa, grava, porque essa daqui é a primeira parceria entre o Donato e o Gilberto Gil. Você vai ser o lançador dessa parceria e isso é algo histórico. No fim, a letra da música é uma grande brincadeira, que foi escrita propositalmente com um jogo de palavras que desse um sentido de ritmo à canção. E ritmo é o que não falta nessa música, sendo ela bem dançante e com um instrumental de outro mundo. Temos João Donato tocando piano elétrico de uma forma espetacular, um arranjo de metais muito bem escrito, principalmente a parte do Vitor Assis Brasil tocando saxofone tenor. E a segunda faixa do disco é Quero Alegria. Ela é uma composição do Nelson Cavaquinho com Guilherme Brito e possui os arranjos de base feitos pelo João Donato e os de corda escritos pelo Dori Caymmi. Além dessa seção de cordas, o que me chama bastante atenção aqui é o excelente trabalho de bateria feito pelo saudoso Wilson das Neves. Vale também prestar bastante atenção no violão, que é tocado pelo produtor do disco, Durval Ferreira. A letra, na minha interpretação, é um eu lírico que dá uma mensagem a uma outra pessoa que acabou de levar um pé na bunda. Ele pede para que o amigo enxergue as belezas, as felicidades e alegrias da vida, deixando a tristeza e o pranto de lado. E a terceira faixa é Por que Somos Iguais, uma composição do Durval Ferreira com Pedro Camargo. A música é mais lenta e traz mais sofrimento em relação às anteriores, combinando muito bem a voz do Emílio com flautas e trombones que só aumentam essa sensação de peso e melancolia que a faixa tem. O trabalho de guitarra do Hélio Delmiro é belíssimo e ajuda bastante na construção desse clima. Na minha interpretação, a letra é sobre aquele tipo de relacionamento que vai e vem toda hora, daqueles casais que vivem brigando, mas sempre voltam no fim, porque de acordo com eles, o que prevalece e reina é o amor que eles possuem. E a próxima faixa é Batendo a Porta. Temos aqui uma bossa mais animada, composta pelo João Nogueira e Paulo César Pinheiro. A combinação da voz do Emílio com o violão, piano elétrico e também a bateria tocada pelo Mamão, que era do grupo Azimuth, funciona muitíssimo bem com as flautas, que são tocadas pelo Dori Caymmi e, eu vou ler pra não errar o nome, Celso Wolzenlogger. E que, por sinal, que solo belíssimo de flauta que essa faixa possui. A letra, a meu ver, fala de um casal que se separou e um deles busca, a qualquer custo, voltar pro outro. Mas isso é um jogo antigo, tanto que o Eulírico diz que você pode tentar, pode sorrir, chorar, porque ele conhece essa manha e não vai cair nessa de novo. E depois, fechando o lado A, temos uma música chamada Depois. Ela é uma composição do Ivan Lins e que, na minha modesta opinião, é uma das músicas mais bonitas que esse disco possui. A base da música é tocada pelo Ivan Lins no piano e pela banda Modo Livre, que acompanhava o Ivan naquela época. A sessão de cordas é linda e só aumenta a beleza da música, assim como a performance exemplar de Emílio. A letra, pra mim, fala de alguém que foi traído e, obviamente, acabou essa relação. E o Eulírico diz, com aquele aperto no peito, que depois do sonho desfeito, só lhe restam as marcas do azar. Viramos o disco e vamos pra primeira faixa do lado B, uma música chamada Brother. Ela é uma versão de George Ben, presente no disco Tabo de Esmeralda, lançada um ano antes, em 1974. E, na minha opinião, a versão do Emílio supera a original. Aqui, temos arranjos de Aécio Flávio, que dá um estilo meio Juju à faixa. E, pra explicar, Juju é um estilo musical proveniente da Nigéria, que, pra comparação aqui, ela é similar ao Afrobeat. E, além disso, temos a base da música tocada pelo genial grupo Azimuth. E, pra colocar a cereja no bolo nessa música, temos arranjos de metais excepcionais. Principalmente, na sessão final da música, onde temos pequenos solos tocados pelo Vitor Assis Brasil. Depois de tudo isso, eu não preciso nem dizer que o instrumental dessa música é fantástico. Ouçam ela mais de uma vez, prestando bastante atenção em cada instrumento que ela possui. E, depois, percebam como essa faixa é esplêndida. Depois, vamos para La Mulata, uma música que é uma composição dos Irmãos Vale. Marcos e Paulo Sérgio. Graças à bateria de Wilson das Neves, as percursões de Ariovaldo e Orlandivo, e também, piano do João Donato, percebemos que essa música tem várias influências da música latina. Novamente, temos um arranjo de metais muito bem escrito e executado. Aqui, dou destaque também para o contrabaixo certeiro do Novelli. Na minha interpretação, a letra fala de um homem que contrata uma garota de programa Mulata e acaba se apaixonando por ela. Depois, ele sente saudades sentindo o cheiro dela e do amor que ficou no seu travesseiro. E a próxima faixa é Negadina, um samba escrito pelo grande Zequete. Aqui, ela ganha uma ótima interpretação de Emílio de uma forma bem humorada. O grande destaque do instrumental aqui fica para as flautas do Copinha, que é um dos principais flautistas que o nosso país já teve. Só para vocês terem noção, é ele que toca a introdução de flauta de Chega de Saudade do João Gilberto. A letra é uma crônica escrita da perspectiva de cima do morro. Na história, temos o típico malandro, ou, como ele mesmo se descreve na letra, o marginal brasileiro. Na história, ele deve dinheiro a Dina e, aparentemente, é uma pensão, mas ele vive fugindo para não ter que pagar a dívida. E ele ainda tem a cara de pau de dizer que só atrasou uma semana e que ele dá muito duro no baralho para poder pagar as contas. Depois, vamos para a faixa Doa a Quem Doer, outra composição do Ivan Lins. Aqui, temos uma faixa mais sentimental e levemente doída, e a base é feita também pela banda Modo Livre. A letra, na minha interpretação, fala de um eu lírico que só sofre na vida, mas que ele tem o samba, ele tem a música para poder salvá-lo. Que ela é o único instrumento que ele possui para tirar as dores, descrenças e sofrimentos para fora. E, finalmente, vamos para a sessão das dez. A faixa está acreditada como composição do Edson Lobo, que era baixista e tocava com o quarteto do Vitor Assis, com a sua esposa Tita, que também vai tocar violão nessa faixa. A música possui um clima bem triste e denso, começando somente com a voz do Emílio e o violão. Depois, temos a entrada do lindo saxofone de Vitor Assis e piano elétrico, que só aumentam essa sensação de melancolia que a faixa possui. Mas quando entra a sessão de cordas, é algo de literalmente se arrepiar. Depois, o solo de Vitor Assis aparece como um relâmpago que toca sua alma. E a letra também carrega essa mesma melancolia que o instrumental possui. Na minha interpretação, o eu lírico fala daquela famosa desilusão amorosa, em que você gosta de alguém, mas o contrário não é verdadeiro. E ele mostra toda a tristeza dele, dizendo que ele adoraria queimar cartas de amor, mas ele nunca recebeu uma. Ou quando ele diz que ele adoraria que a pessoa fosse embora da casa dele, mas, infelizmente, ela nunca colocou os pés lá. E desse jeito, o Emílio encerra o álbum de um jeito sofrido, porém belíssimo. E de considerações finais, a estreia de Emílio Santiago em um disco solo é algo espetacular. Este é um disco que, se você nunca ouviu, corra imediatamente para dar meia hora de prazer aos seus ouvidos. Este também é um dos trabalhos da música brasileira mais impressionantes, principalmente pelo fantástico, único e especial time de músicos que está presente nele. E usando as palavras de Bôscoli, você não conta nos dedos cantores totais nascidos neste hemisfério. Bom, pessoal, este aqui foi o meu vídeo de hoje, e eu espero muito que vocês tenham gostado e também se interessado para ouvir este disco excepcional do Emílio Santiago. E só lembrando, não se esqueça de deixar o seu joinha, seu comentário aqui embaixo, porque isso ajuda muito mesmo na hora do YouTube recomendar o canal para outras pessoas que também gostam de música. E também, não se esqueça de curtir a página do canal Som de Peso lá do Facebook, e também compartilhar este vídeo com seus amigos, para que eles possam conhecer mais sobre este trabalho e a nossa fantástica música brasileira. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo!